O que? Ei! Que cheiro de magia estrangeira! Minha santa vovózinha, o que é isso? Nunca vi coisa assim. Deve ser herança de família. Não. E nunca vai ser. Olha, eu e meu irmão criamos o Mjolnir pro babacão. Eu entendo de qualidade. E isso? Isso é especial. Ué, cadê o merdinha? Ele adoeceu. Não. O que houve? A Ezir? Não. A culpa é minha. E é meu dever consertar isso. Às vezes, todo mundo tem deveres. Ei, como eu posso ajudar? Sem fazer coisas. Quer que eu vá junto? Não. O seu trabalho aqui... já basta. Beleza. E aonde vai com tanta pressa? Ao Reino dos Mortos. Helheim. Vixe, a coisa é séria. Agora que Freya deu a você a runa de viagem pra Helheim, o acesso deve ter desbloqueado na mesa. No? Não. 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 Eu fico de olho por aqui Vou aproveitar para dizer que isso que você vai fazer é uma loucura Nem Odin superviveria esse tiro Então espero que as lâminas funcionem Essa é a ponte de que Freya falou? Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos Temos que achar a ponte dos Condenados Os mortos usam para atravessar a controlada A cidade de Ramon Zor, muitos motivos por que fomos buscar essas lâminas Quando matamos os salteadores perto da minha casa Vieram para cá? Como voltaram tão rápido? O tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos Principalmente no mundo espiritual Como a luz de Alfheim Na verdade é o oposto O Lago das Almas parece mais rápido que Alfheim Mas Hel é bem mais lento que Midgard Desculpe, sei que isso é confuso Se vamos voltar para o meu filho mais rápido Isso é bom Ah, você entende rápido É o que é que é que eu estou fazendo Não vou fazer! Não vou dar! Ah! 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 Be there! Ah! 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 Oh, bitch! Oh! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que ele está segurando? Aquele totem contém uma fonte poderosa de energia mágica. O próprio poder de Helheim. Mas você só precisa do coração dele. Pegue e vamos embora. Como? Arranje encrenca. Você sabe fazer isso, né? Arranje encrenca. Arranje encrenca. Arranje encrenca. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?